Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com um tema que faz tempo que eu não trago aqui para vocês. É o seguinte, gente, será que ele ou ela volta? Então, para quem está aí em distanciamento, querendo saber se a pessoa vai voltar, vai tomar alguma atitude, para quem já está esperando, vai tomar alguma atitude, qual é a verdadeira intenção dele ou dela com você, consulente? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarot? Então, já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção. Primeira opção é o cristal verde. Segunda opção, o cristal azul. Se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal para cada pessoa, meus amores. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. Faça da forma que a sua intuição pedir. Eu já quero lembrar a todos que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui, que são gerais e gratuitas no YouTube. As lives vão ao ar aqui no YouTube às quartas-feiras, tá, gente? Para quem gostar de assistir ao vivo, aliás, ontem teve, né? Quem não assistiu, entra lá no canal, né? Entra aí no canal, olha na aba de ao vivo, tá, gente? As lives ficam gravadas aqui no canal. É só você entrar na aba escrito ao vivo, tá bom? Então, e tem vídeo diariamente, tá? Para quem está chegando aqui hoje, olha, todos os dias eu trago leituras novas, tá? Todo dia eu venho, faço a leitura nova para você. Todos os dias a partir das 17h30, horário de Brasília, tá bom, meus amores? Vamos lá, então? Já vou dando sequência aqui para quem escolheu o cristal verde. Vamos lá, pessoal do cristal verde. Vamos ver, será que ele ou ela volta, hein? Será que essa pessoa volta? Vai tomar alguma atitude? Vamos ver isso. Vamos ver isso aqui agora. Mentaliza aí a sua pessoa, gente, a Lili latindo lá fora, tá? Não liga não, deixa ela. Vamos lá. Será que ele ou ela volta? Vamos ver. Mentaliza aí o seu ser de luz. Ele ou ela volta? Ele ou ela volta? Vamos ver. Será que ele ou ela volta? Epa, tem uma virada aqui. Vou embaralhar de novo, gente. Acho que eu virei na hora que eu tava... Eu achei que eu tinha virada, mas... Vamos ver. Será que ele ou ela volta? Vamos de novo. Não tem problema. Será que ele ou ela volta? Vamos ver. Tá saindo aqui a carta do 10 de ouros, gente. 10 de ouros fala de estabilidade, hein? O 2 de paus. Olha, gente, aqui volta, viu? A carta do mundo... Do louco, desculpem. Do louco, ó. A carta zero. A carta do louco. Então, essa pessoa aqui volta, sim. E o que eu tô vendo aqui é que vai voltar ainda pra te oferecer exatamente o que eu pensei, ó. Carta 20. Vai te oferecer aqui mais estabilidade. A gente tá querendo vir, ó, pra um relacionamento sólido, mais familiar, gente. Olha só essa carta. Pode ver que tem uma família completa aqui, né? Olha só. Então, vem querendo avançar no relacionamento. A carta do julgamento, tá? Querendo trazer de volta o relacionamento de vocês. E a rainha de ouros. Exatamente o que eu falei, gente. Olha só. Eu já tirei mais cartas, né? Nem precisava, mas, ó. Essa pessoa volta, vai querer trazer de volta o relacionamento de vocês. Olha, essa carta aqui é a carta do julgamento, tá, gente? É que esse deck aqui é da Bruxa Verde. É um pouco diferente. Olha, é que eu gosto de trazer decks diferentes aqui pra vocês também, né? Pra vocês conhecerem todos os meus decks. Olha, essa carta fala da pessoa querendo ressuscitar o relacionamento. Trazer de volta a vida, tá? E aqui, gente, a pessoa tá querendo se jogar. Pelo que eu tô vendo, ó. Tá aberto a você. Carta do louco. Me mostrando uma pessoa que tá, assim, querendo se aventurar, né? E aqui, gente, normalmente quando sai a carta do louco, fala de uma pessoa que não tá, assim, muito preocupado em assumir relacionamento. Mas, nesse caso aqui, é diferente, tá? Por que que é diferente? Olha as cartas que estão cercando a carta do louco aqui, ó. Dez de ouros e rainha de ouros. Então, gente, ó. Essa pessoa aqui volta e na hora que voltar, já volta pra te propor, olha, uma estabilidade no relacionamento. Eu não tô falando de dinheiro, tá, gente? Porque teve aí um comentário, né? Não sei se foi nesse canal ou no outro. Quando eu tô falando aqui de estabilidade, eu tô falando de relacionamento sólido. Não que a pessoa vai te dar dinheiro, não é isso? Tá, gente? Por favor. É, a pessoa tá, né? Acho que pensou, né? Que eu tava falando que era carta de ouros. Entendeu mal aí, né? Num dos vídeos meus aí. Então, aqui, ó. Não tô falando de... Da forma, ó. Da... Do financeiro. Eu tô falando da área amorosa, tá? Aqui pra vocês, né? Então, ó. Estabilidade em que sentido? Em assumir mesmo um compromisso maior, tá? Com você. É isso que eu tô vendo aqui, tá? Então, essa pessoa volta. E volta já querendo assumir algo mais com você. Um compromisso maior, tá? Que mais? Vamos ver a energia, né? Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente. Ó, julgamento. De novo, olha aqui. Carta 20. Pra vocês conferirem aí, ó. Claro que volta, né? E volta bem voltado, ó. Porque aqui, gente. Duas cartas 20, ó. Duas cartas do julgamento. Ó, essa daqui tá mais fiel, né? Ao que vocês estão acostumados. Ó, o anjo tocando a trombeta pra ressuscitar as fadinhas aqui, né? Essa daqui tá um pouquinho diferente. Porque é outro deck. Tá? Mas é a mesma energia. A mesma coisa. Então, assim. Volta. Tá? Volta e volta pra trazer de volta o relacionamento de uma forma até mais... É... Mais firme, vamos dizer assim. Mais firme, mais sólido. Mais estável. O que mais? Vamos tirar aqui com o baralho cigano. Eu já trouxe esse pequenininho aqui, fofoqueirinho. Vamos lá? O baralho cigano, ele ou ela, volta. Ele ou ela, volta. Vamos ver. Ó, estrela, volta. Volta pra se reconciliar com você, consulente. Trazendo reconciliação, cura. Olha, ó. Você aqui, ó. Mulher. Sim. Volta. Claro que volta. E ainda é pra fazer as pazes, ó. Caso vocês tenham se desentendido. Obrigado. A gente vai das cartas mostrando que volta, ó. Eu gosto, né, de mostrar pra vocês. Não é uma ou outra carta, né, aqui. Não tem como eu te falar outra coisa, entendeu, consulente? Volta, tá? Agora, será que vai tomar alguma atitude? Porque também, né, precisa se mexer, né? Aqui, pelo visto, vai. Mas vamos perguntar pro tarô. Ele ou ela vai tomar alguma atitude, tarô? Essa pessoa, esse ser de luz? Vai, ó. As de paus. Vai te propor um reinício, tá? Seis de ouros. A carta da morte. Ah, vem transformado aqui. Vem mudando uma situação. Como eu falei, né, ali. Aqui, é... A pessoa vem, na hora que quiser te propor, como eu falei, né? Quando tiver já pronto pra te propor um algo mais sólido, ó. A situação que a pessoa vai transformar aqui, ó. Antes, tava te entregando algumas mingalhinhas de afeto. Agora, vem diferente, ó. Agora, vem com mais estabilidade, como eu falei. E vai se sentir muito vitorioso se conseguir isso. Oito de copas. Por quê? Essa pessoa pode ter se virado as costas, né? Pro relacionamento aqui, ó. Uma pessoa que talvez tenha achado melhor, né? Seguir sozinho. Num determinado momento, tá? Vai se sentir muito vitorioso se você aceitar a consulente, né? Porque aqui parece que pode ser em alguns casos, né? Talvez em muitos casos aqui, a pessoa que virou as costas. Mas vai vir aqui diferente. Vai tomar atitude, sim. Vai vir te falando de mudanças, tá? Vai vir te falando de transformação. De mudanças. De que agora tá diferente. De que agora vai fazer, vai acontecer. De que agora vem pra se dedicar mais. Entendeu? Vai vir assim, dessa forma. Vai ter atitudes, assim, falando sobre isso. O que mais? Vai tomar alguma atitude? Vai tomar alguma atitude e vai te mandar uma mensagem, ó. Saiu aqui e vai entrar em contato com você. E vai falar, ó. Que tem sentimentos enraizados por você, consulente. E por isso mesmo vai querer trazer de volta o relacionamento, ó. Tá? Então vai tomar atitude, sim, né? Vem aqui falando, ó. Tenho sentimentos enraizados. Agora vai ser diferente. Vou entregar muito mais do que eu entreguei antes. Quero ressuscitar esse relacionamento. Quero me dedicar mais, ó. Então, a mudança consiste nisso, tá? Porque aqui tá me mostrando, ó. Que era uma pessoa que tava entregando migalhas pra você, consulente. Não tava te entregando algo, assim, recíproco e nem estável, tá? Mas agora vem com transformação, tá? Vem mudando essa situação aqui. Então, a mudança vai, assim, consistir mais nisso, tá? De te falar, né? Que deseja ter algo mais, mais sólido. Querendo assumir um compromisso maior, entendeu? Dar um passo a mais, tá? No relacionamento, tá? É disso que eu tô falando aqui, tá? Que mais? Vamos perguntar qual é a verdadeira intenção dessa pessoa. Porque aqui tá falando de assumir o compromisso, mas será que essa é a verdadeira intenção da pessoa? Ou será que vem falando isso só pra te convencer, consulente? Né? Porque às vezes, né, gente? Vamos perguntar pro tarô. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha. Vamos perguntar aqui, então. Qual é a verdadeira intenção dele ou dela, tarô? Com consulente. A verdadeira, vamos lá. Três de copas, eita! Aqui já tá saindo que essa pessoa ainda tem a intenção de dividir, hein? Vamos ver. A carta do carro, tá querendo celebrar ao seu lado. A carta da roda da fortuna, deixa eu ver tudo. Aqui, a torre. E aqui... Esse deck aqui é um pouquinho diferente, tá, gente? Por isso que às vezes eu... Isso aqui eu vou ter que olhar, viu? Ah, não. Aqui é a justiça. É. A balancinha, ó. É que esse deck aqui é um pouquinho diferente. Então, ó. É o seguinte. Aqui eu já vi que teve uma desestruturação de vocês, né? Como eu falei, tem um afastamento, né? Essa pessoa não tava sendo muito justo com você. Tá? Tava entregando migalhas. Ó. Essa pessoa estava dividindo. Na hora que saiu aqui o três de copas, eu até achei que a pessoa fosse continuar na mesma situação. Mas aqui não, gente. Ó. A pessoa vem querendo um novo ciclo com você. Tá vendo a roda da fortuna aqui? Então, essa pessoa aqui vem querendo um novo ciclo. Por isso que saiu a roda da fortuna. Saiu a carta da morte aqui. Né? Saiu o louco ali. Então, quer dizer, tá aberto. Algo novo, tá? Algo diferente aqui. Pra vocês. Né? É uma pessoa que possivelmente estava dividindo. Tava saindo aqui, de repente, ficando com você. Celebrando com você. Mas também gostava de manter vida de solteiro. De manter contatinhos. Ou então, até de manter uma outra pessoa. Nos casos de triângulo, né? Aí vocês adaptem, tá? A situação de vocês. Mas agora, olha só. Já escolheu o caminho que quer seguir. E é uma nova fase. Um novo ciclo. Que tá saindo aqui. Essa pessoa saindo da zona de conforto dele. Pra oferecer algo mais justo. Pra você, consulante. Desculpa. Se não tava oferecendo algo justo. Agora vem oferecendo algo mais justo. Tá? Então, tenha a intenção sim. De ter algo diferente. Tá? De ser assim. Mais justo com você. Vamos tirar aqui também. Com o baralho cigano. Qual é a verdadeira intenção dele ou dela, baralho cigano? Qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Ó. Permanecer, tá vendo? Aqui a confirmação, ó. Permanecer com você, consulante. A verdadeira intenção é vir pra ficar. Realmente, ó. A carta do urso, né? Fazer. Tomar o teu controle da situação, né? Fazer as coisas aqui, do jeito dele. Controlar a situação. Permanecer aqui, ó. Ao seu lado. Então, aqui eu tô vendo uma pessoa que vem pra ficar. É... Por mais que antes, né? Aqui, pelo que eu tô vendo. Não tenha sido muito justo. Aqui eu tô vendo assim. Uma pessoa que não foi muito justo. Que não distribuiu muito bem. Não... Não... Não equilibrou muito bem, né? O que tava recebendo. Você tava oferecendo mais do que recebendo, consulente. Mas que percebeu isso. E que agora vem pra um novo. Ó. Tá? Pra algo diferente. Gente, ainda que vocês já tenham tido altos e baixos aqui. A pessoa sabe que precisa vir diferente. Tá? E é exatamente isso que eu tô vendo, né? A pessoa escolhendo o caminho. Você tava dividindo antes, mas escolhe o caminho. Que quer seguir. O caminho que leva até você. Tá? Então, se essa pessoa antes não saía da zona de conforto dele. Agora vai sair. Vem pra te propor esse novo ciclo. Se é o que você deseja, consulente. Escreva aí, hein? Nos comentários. Recebo. Assim já é. Joga isso pro universo, né? Porque tá saindo pra vocês, né? Como tendência. Vamos tirar aqui. Hoje eu trouxe o baúzinho de mensagens. Faz tempo que eu não trago esse aqui. Vamos ver um recadinho agora. Pro seu momento. Qual que é a mensagem pra eles, baúzinho? Tirei duas, gente. As mensagens aqui são muito curtinhas. Ó. Vamos ver o que que veio, ó. A vida só pode ser vivida olhando para frente. Então, o que tiver pra trás, gente, ó. Já passou, né? Ó. Não desista. As dificuldades existem para nos tornarem vencedores. O sucesso depende de você. Então, ó. Duas mensagens. Pra você não dar atenção pro que já passou. Se o que já passou, já passou. Ficou no passado, tá? A vida só pode ser vivida olhando pra frente. Daqui pra frente. E não desista. As dificuldades existem para nos tornarem vencedores. O sucesso depende de quem? De você. Do que você colocar aí como objetivo. Como, né? O que você quer alcançar. Depende de você. E é o que eu tenho pra vocês hoje, pessoal do Cristal Verde. E espero ter ajudado. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Pra continuar recebendo os vídeos, gente. Vídeo novo aqui todos os dias, tá? Tô vendo se eu trago uns temas um pouco diferentes aí pra vocês. Vamos passar agora lá pro Cristal Azul. Vamos ver o que vem, pessoal do Azul. Pra quem escolheu aqui agora o Cristal Azul. Mentaliza essa pessoa, Consulente. Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura. Será que ele ou ela volta? Vamos ver aqui agora com o Tarô. Tarô, ele ou ela volta? Ele ou ela volta. Vamos ver aqui agora. Ele ou ela volta. A carta do mundo. Gente, novo ciclo. Volta já na primeira carta aqui pra você. Sim. As de copas, olha aí. Pra um novo ciclo. Pra um reinício amoroso, tá? Claro que volta. É um sim bem redondo. Ó, sete de paus. Pode ser que venha ainda um pouco na defensiva. Cinco de ouros. Mas já tá sentindo bastante a sua falta. Carta do diabo. Gente, olha isso. Volta e já não está se aguentando longe de você, meus amores. Olha essas duas cartas, hein? Cinco de ouros e a carta do diabo. Olha, essa pessoa volta. Já tá se sentindo aqui sozinho, abandonado. Largado pras traças aqui, como eu costumo dizer, né? Carente de você, tá? É uma pessoa que tem uma verdadeira obsessão aqui por você, meus amores. Ó, tá se sentindo, tá vendo? Acorrentado, né? Preso a você, ó. Tá? Então assim, né? Aqui, claro que volta. Volta. Vai te propor, olha. Um novo ciclo. Um início ou um reinício amoroso, ó. As de copas, tá? Junto com a carta do mundo. Olha só. Vem um novo ciclo pra vocês aqui. Então volta sim. Pode ser que venha, como eu falei aqui, um pouco na defensiva, ó. Ainda querendo defender a ideologia dele. Aqui é uma pessoa que muitas vezes fica em cima do muro. Mas o desejo que tem por você, a atração que tem por você, é muito forte, tá? Não consegue se desvencilhar de você, consulente. Tá? Vamos ver também a energia. Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Qual é a energia que ele ou ela está vibrando em relação ao consulente? Olha só. O carro, aqui já tem a movimentação. Olha aí, ó. Quem já recebeu o contato dessa pessoa? Pode ser até que você já tenha recebido, né? Em alguns casos. O carro mostra a movimentação dessa pessoa. A pessoa vindo aqui atrás de você. É a pessoa que vai vir, tá? Aqui, gente, ó. Talvez seja questão de tempo, mas com essas cartas, né? É que está se defendendo um pouco, mas eu nem sei como é que está longe ainda, sinceramente. Mas vamos perguntar para o Baralho Cigano aqui também. Ele ou ela volta, Baralho Cigano? Ele ou ela volta? Volta essa. Olha aqui, ó. Tem alguns obstáculos aí, né? Mas, ó. A pessoa vem trazendo soluções, tá vendo? Não importa, né? Tem obstáculo? Ah, vem. Tem dificuldades. Mas a pessoa volta e volta, ó. Trazendo a solução necessária. Para o obstáculo. Para vocês terem um novo ciclo. Tá? É uma pessoa que está muito envolvida, gente. Aqui, olha. Olha, eu vou te falar uma coisa. Está muito envolvido, tá? Está se sentindo, assim, muito carente. Está muito triste ir longe de você aqui. Ah, Fênix, não está. Olha, gente. A gente está vendo aqui o inconsciente da pessoa. Às vezes não é o que a pessoa demonstra, o que a pessoa fala. Aqui é o que está dentro, né? No inconsciente, ó. Não consegue se desvencilhar. Está se sentindo sozinho aqui. Tá? Então, esse aqui não vai demorar muito, não, gente. Vamos ver aqui. Alguma atitude? Vai tomar alguma atitude? Vamos ver aqui. E ele ou ela vai tomar alguma atitude? Olha, aqui já saiu a movimentação. Vamos ver aqui. E eu... Epa. Ele ou ela vai tomar alguma atitude? Ah, não. Foram duas, né? Então, não vou aceitar, não. Ele ou ela vai tomar alguma atitude? Se precisar, sai de novo, tá, gente? Não preocupa. Vamos ver. Rainha de paus, vai, hein? A rainha de paus é aquela pessoa que vem cheia de atitude, gente. Vem cheia de atitudes, querendo fazer, querendo acontecer. Rei de ouros, hein? Vem já querendo firmar alguma coisa com você. A carta do julgamento, ó. Ressuscitar o relacionamento, ó. Estou falando, ó. Vai querer ressuscitar e ainda, ó. Na energia do rei de ouros, hein? O que mais? Carta da morte. Aqui uma transformação também, hein? Igual saiu pro pessoal do primeiro montinho. Lá também saiu uma transformação, uma mudança. É... A pessoa querendo, ó. Firmar um compromisso maior do que vocês tinham. E aqui não vai demorar nada, meus amores. Olha aí, ó. Aquela carta que eu sempre falo pra vocês aqui. Você tá vendo, gente? Quando tem que sair... Ó, o pessoal que me acompanha aqui todo dia... Quem não tá todo dia, talvez não vai perceber isso, né? Mas, ó. Quando tem que sair o oito de paus, aquela carta da urgência que eu falo pra vocês, ó. De um a três dias, pra pessoa te procurar, eu posso trocar o deck que for aqui. A carta continua saindo, gente. Tá vendo que eu troquei o deck aqui? Pessoal que me acompanha todo dia. Pessoal de todo dia aí, ó. Vocês perceberam que eu troquei os dois decks aqui? Peguei uns decks aí que fazia tempo que eu não trazia, ó. Continua saindo as mesmas energias, tá vendo? Não importa, gente. É porque a pessoa vai vir falar com você, ó, tá? Tá com essa obsessão, vai ter atitude e vai, ó. De um a três dias pra falar com você. E se você que tá me assistindo aí, Félix, já recebi a mensagem agora, durante a leitura. Conta pra mim aí embaixo. Me conta, me conta. Quero saber, quero saber. Vai ter gente, eu tenho certeza. Ah, não recebi hoje, mas de um a três dias você deve receber, ó. Depois você volta aqui pra me contar. É batata, essa carta aqui é batata, ó. Pessoal que me acompanha já sabe. É batata essa carta. Oito de paus, tá? E pode ser que venha até de longas distâncias, viu? Porque a oito de paus também fala de longas distâncias. Vem já querendo propor coisa mais séria com você. Vamos ver aqui. Se bem que tá na energia do diabo, né? Mas aqui saiu o rei de ouros, ó. A pessoa falando de algo mais aqui. Pode ser que seja um passo a mais, né? Aí. Mas vamos ver. Aqui também. É. Vai tomar alguma atitude, baralho cigano? Vai tomar alguma atitude, ó. Abertura de caminhos. Vai. Claro que vai. E não vai demorar nada. Ó, estrela. Reconciliação. Tá? Vai abrir os caminhos aí pra se reconciliar com você. Pra quem tá esperando aí. Escreve aí, consulente. Recebo. Assim já é. Ó, já saiu aqui, tá? E aí? Será que... Qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Vamos perguntar aqui agora pro tarô. Aqui tá saindo... Deixa eu já falar pra você, ó. Aqui tá saindo que vem te propondo mais estabilidade. E quando eu falo de estabilidade, gente... Deixa eu falar aqui de novo. Ó. Não tô falando de dinheiro. Não tô falando disso. Tô falando de estabilidade de relacionamento. Mais solidez no relacionamento, tá? Por que, Fênix? Você tá falando isso. Porque tem algumas pessoas que agora que eu percebi, né? Que entendia mal quando tava falando de estabilidade. Não é dinheiro. É estabilidade do relacionamento. Te propondo algo mais sério, tá? Porque aqui eu tô perguntando de relacionamento. Então, eu não tô perguntando de financeiro, gente. Tá? Então, tem essas coisas aí também. Pode até ser que venha... Que seja uma pessoa mais bem sucedida. Mas não é isso que eu tô perguntando aqui. Né? Aqui eu tô perguntando de estabilidade do relacionamento. Tá? É diferente. Mas vamos perguntar aqui se... A intenção, né? Qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Como consulente. A verdadeira tarô. Intenção. Velho dela. Ó. As de espadas. Ter um reinício com tudo esclarecido. Aí com você. Tá? Um reinício com tudo esclarecido. Dois de espadas. Mas é uma pessoa que demora um pouco, né? É um pouco lento. Mas aqui tá saindo as de paus também, ó. O três de paus. Já tá planejando, né? A volta. E aqui o sete de ouros. É aquela pessoa que acha que tem o momento certo pra assumir o compromisso. Entendeu? Sabe aquela pessoa que fica assim, ah, eu acho que tem o momento certo pra assumir a relação. Ah, é... Vamos deixar acontecer naturalmente. Vamos deixar... Mas aqui, ó. Como eu falei. Já saiu a pessoa querendo dar um passo a mais. Tá? Talvez não venha já com a proposta que você gostaria. Mas vem trazendo um pouco a mais do que vocês já tiveram. Tá? É... Mas vai falar tudo pra você, consulente. Tudo esclarecido. A intenção dessa pessoa não é te enganar. Tá? É te falar. Se não tiver muito aberto pra, de repente, já morar junto. Já ter um relacionamento familiar. Vai te falar. E vai falar pra você, ó. Não, vamos... Talvez fale, né, isso, né? Vamos devagar, né? Talvez te fale isso, consulente. Calma. Vamos namorar primeiro, né? Depois a gente mora junto. Depois a gente pensa numa família. Depois, né? Aqui eu vejo assim, uma pessoa meio... É... Meio contido, né? Aqui, né? Assim, a pessoa querendo fazer as coisas devagar. Porque é uma pessoa que ficava em cima do muro, gente. Então, já é um progresso, né? Se a pessoa tava em cima do muro, não ata nem desata, não fazia nada. Agora volta, já propondo um passo a mais, já é alguma coisa, né, gente? Depois vocês me contem aí. Mas aqui eu tô vendo, ó. Vai vir trazendo solução, tá vendo? Vai querer se reconciliar com você, né? Então, ó, vem na energia do rei de ouros, ó. Moedinha aqui, né? Pra te oferecer. E essa moedinha aqui não é de dinheiro. Essa moedinha aqui é de estabilidade. No relacionamento sólido, tá? Então, né? Tem tudo aqui, né? Pra pelo menos um passo a mais. O que mais? Vamos perguntar aqui também. Qual é a verdadeira intenção dele ou dela? Baralho cigano. A verdadeira intenção aí dessa pessoa, o consulente. Raposa. É, vai agir com esperteza também, né? Mas, ó, quer manter vocês juntos. É, vai fazer o que for necessário. Pra poder estar junto com você. Se você, de repente, Ah, Fênix, eu pedi pra essa pessoa Algo um pouquinho mais sério, né? Eu falei que se for pra Continuar em cima do muro Que eu não ia querer Pode ter pessoas aqui que já falaram nisso, tá? Então, por isso que a pessoa já vem querendo, né? Pronto pra dar um passo a mais aqui, né? Pra você. Vem de uma forma renovada. Querendo trazer de volta a vida De uma forma renovada. Aqui, ó, de um a três dias Vocês me contem aí Se essa pessoa te mandou mensagem, tá? Se é o que você deseja Escreva aí, né? Recebo, tá? E eu vou tirar pra você aqui agora, ó Uma mensagem desse baúzinho Que também faz um tempão que eu não trago ele Vamos ver um recadinho aqui pra você Aliás, dois, né? Porque eu tirei dois pro pessoal do primeiro Então, é igual, tá, gente? Pra vocês e pra eles, né? Tudo igual aqui Ó, duas mensagens Reflita sobre o que está fazendo de sua vida Transforme os obstáculos em soluções Você tem esse poder É o que essa pessoa tá tentando fazer, ó Transformar os obstáculos em soluções, ó Como saiu aqui, ó Tá? E aqui tá pedindo pra você também fazer isso E aqui, ó Um horizonte promissor Está à sua espera Depende de você Ir ao seu encontro Então, depende se você vai querer ou não, né? Aí é com você, consulente Depois vocês me contem Contem as novidades aí Se você gostou dessa leitura, ó Deixa seu like aqui pra mim Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra continuar recebendo os vídeos, tá, gente? Vídeos novos aqui todos os dias A partir das 17h30 Horário de Brasília Eu espero você aqui As lives são de quarta-feira Ontem teve, tá, gente? Pra quem perdeu Dá uma checada aí no canal Toda quarta-feira ao vivo, tá? Gratidão a todos Beijos e até a próxima Tchau, tchau